E motoristas que passam próximo ao Hospital Regional de Joinville precisam ficar atentos. A Tabata Porte está por lá e vai trazer os detalhes pra gente. Tabata, trânsito complicado por aí, explica pra gente o motivo. Oi Kelly, então a gente tá em frente ao Hospital Regional aqui no bairro Boa Vista. Agora que a gente entrou ao vivo, eu até imaginei que isso ia acontecer mesmo, agora que a gente entrou ao vivo, olha só o trânsito. Cadê os carros? Sumiram. Mas até agora há pouco, aqui tava bem travado, viu? Os veículos, os motoristas vão precisar ter um pouquinho de paciência porque eles dão a diminuída aqui na velocidade, mas depois continuam a seguir o seu caminho. Isso acontece porque a Companhia de Águas aqui de Joinville, ela tá fazendo uma implantação na rede coletora de esgoto, Kelly, aqui do bairro Boa Vista. Então eles tiveram que fazer essa interdição aqui na rua Xavier Arp, aqui ao redor do Hospital Regional. Isso começou por volta das 8 horas da manhã, essa obra, e ela vai longe, viu? Até as 11 horas da noite pode se estender sim, caso haja necessidade, caso haja algum imprevisto, os trabalhadores então ficarão aqui até o finzinho da noite. Os veículos que vêm da rua Xavier Arp, eles devem então virar à esquerda, após a praça aqui, onde nós estamos falando, pra entrar na rua Tenente Paulo Lopes. O investimento dessa obra, ela é de quase 2 milhões de reais, e deve ser finalizada só em abril, então é preciso ter um pouquinho de paciência, viu? Então agora a gente tá mostrando um pouquinho, tá bem tranquilo, horário de almoço, né? Então o trânsito, ele dá uma leveza, mas depois então o horário de pico, isso aqui tende a ficar um pouquinho mais complicado, viu? Então a gente tá avisando já pra quem estiver em casa e for passar por aqui, tenha um pouquinho de paciência, um pouquinho de cautela, vai dar tudo certo. Os trabalhadores estão fazendo a parte dele, aqui na rede de esgoto, e aí então essa obra deve ser finalizada até abril. Muitíssimo obrigada, Tabata Porte, trazendo aí as imagens do trânsito ali próximo ao Hospital Municipal, e você então já pode procurar rotas alternativas pra desviar desse transtorno, porque como ela disse, as obras vão continuar, então você pode se prevenir a partir de agora.